E aí Bruno Prado Toma 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 E aí Bruno Prado Toma, 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 toma E aí, Bruno Prado? Toma, 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 toma E aí, Bruno Prado? A grada de ensaia sem calcinha, hoje a trompa quer te ver Bruno Prado tá no baile e já falou que quer você, vai Hoje eu vou comer o cu dessa vida e pê Hoje eu vou comer o cu dessa vida e pê Bruno Prado tá no baile e já falou que quer você, vai Hoje eu vou comer o cu dessa vida e pê Hoje eu vou comer, toma, 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 toma O cu dessa é, o cu dessa é, o cu dessa é FIDP Vai, vai, faixa uma piroca, vai, vai, faixa uma piroca Vai, vai, faixa uma piroca, do jeito que você gosta Vai, vai, faixa uma piroca, vai, vai, faixa uma piroca Vai, vai, faixa uma piroca Do jeito que você gosta Você gosta E aí Bruno Prado Toma 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 Javity, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Bruno Prado, tá? Toma 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 Comnaliza real sem calcinha Pois a tropa quer te ver Bruno Prado tá no baile Já falou que quer você Vai Hoje eu vou jogar Toma Hoje eu vou comer, o cu desce é FDP Vai, vai, faixa uma piroca Do jeito que você gosta Vai, vai, faixa uma piroca Do jeito que você gosta